Você vai conhecer agora uma escola que se tornou exemplo quando o assunto é acolhimento. A Escola Estadual Carlos Luz, que fica no Morro do Carapina, em Governador Valadares. Os alunos fazem parte das decisões tomadas pela direção. Acolhimento. Palavra extraída do dicionário e inserida diretamente na veia cultural da Escola Estadual Carlos Luz, em Governador Valadares, para receber os discentes do ensino médio em tempo integral. Contando todas as turmas, são 325 alunos em três turnos. Mas aqui, a matemática que se adeque, já que o número não é representativo. Isso porque todos os estudantes têm uma história de vida e eles são tratados como únicos. O Tiago Moreira é um deles. Com palavras simples, porém muito seguras, ele afirma, para muitos colegas, o ambiente escolar é melhor até do que a própria casa. Eu fico muito feliz quando eu venho para a escola, porque a escola, nossa escola não é só uma escola, ela é um acolhimento, ela chama os alunos. Como, por exemplo, quando acaba a aula, a gente não, muitas pessoas ficam aqui na escola para poder ficar mais, desfrutar, muita gente acha que a escola é até melhor que a própria casa. A unidade de ensino está localizada no bairro Carapina e a estrutura é invejável, principalmente se tratando da rede pública. Está à disposição dos alunos, quadra para a prática de esportes, área de convivência propícia à roda de conversa, espaço informatizado, estúdio para gravar podcast e, em breve, segundo a direção, laboratório de anatomia. Tudo que é ofertado, além da cultura de quebra de paradigmas e conceitos pré-estabelecidos, transformou a vida do Vitor Gabriel. A definição para ele é clara, juntos formam uma família. Uma família, não tem como uma família. Essa escola que ela tenta ser, tipo assim, fora do comum, ela tenta sair do padrão de outras escolas. É isso que diferencia ela, porque ela torna uma escola muito única. E, tipo, a respeito do dia a dia, é comum, mas é o melhor dia a dia. Este é o Wellington, a Luana, o Nicolas e o Eduardo. É pelo nome que a direção escolar trata cada aluno que estuda aqui. E essa intimidade se reflete em resultado. Em 2021, a unidade escolar foi vencedora do prêmio Escola Transformação do governo de Minas Gerais. A premiação existe para reconhecer, publicamente, as escolas estaduais que se destacam em novas experiências bem-sucedidas. Cada aluno nosso merece o tratamento com respeito. E não tem nada melhor do que ouvirmos o nosso próprio nome. Então, isso nos dá uma proximidade tão grande com nossos alunos, ao saber os nomes, ao saber as histórias, ao conhecer as pessoas. Então, a ideia nossa é essa. Nós conhecemos todos e todos nos conhecem. A transformação na Escola Estadual Carlos Luz aconteceu a partir de 2019. No percurso, foi preciso enfrentar barreiras. Mas para modificar o que não agrada, é preciso coragem e determinação. Conforme conta a vice-diretora, Fabiana Andrade, foi suportando o processo e introduzindo aos poucos um novo ambiente, dando tempo para os comportamentos serem alterados, que a situação mudou. Foi aos poucos. Assim que o Miguel sumiu, ele foi transformando a escola, foi inserindo os meninos na transformação da escola. E os meninos participam ativamente de qualquer processo que é feito na escola. Com certeza. A gente tem preocupação com cada vida que está aqui. Cada um dos meninos é importante para a gente. E a gente consegue conhecer cada um e tentar fazer a diferença com cada um. Entre as falas das pessoas que conversei hoje na escola, foi unânime a sensação de união e aceitação que paira no ambiente. Perguntei ao diretor da instituição de ensino, Miguel Maciel, qual o segredo para chegar neste ponto? A resposta começa com D e termina com diálogo. Juntamos com os alunos e começamos juntos a fazer essa transformação da escola. Tanto é que eu não tomo nenhuma decisão sem antes consultar os meninos, sem antes reunir com os alunos e tratar com eles. E eles também são parte do processo. E na medida que fomos construindo junto a nossa escola, eles foram se empoderando do ambiente. Então nós passamos a usar aqui o protagonismo estudantil na escola de forma efetiva. Tanto é que hoje os próprios alunos são os guardiões da nossa instituição escolar.